E fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento e logo de cara iniciando uma master league com o cabuloso O cruzeirão cabuloso tá aí e a gente tem o foco desse objetivo pro experimento não de destruir nem reconstruir Se bem que de certa forma a gente vai destruir Mas o objetivo é jogar aí com o mínimo possível de jogadores no início Ou seja, demitir todos os jogadores possíveis aqui no PES 2021 você consegue ficar até com 11 jogadores no elenco E a partir desse momento que a gente tiver os 11, vamos jogar a Copa do Brasil que tem a seguinte regra Dois cartões amarelos, o jogador é suspenso pra terceira partida Então no primeiro jogo vamos tomar o cartão amarelo com todos os jogadores E no segundo jogo a mesma coisa Aí a gente vai ver o que vai dar no terceiro Já que na teoria não teremos nenhum jogador disponível Me diz aí, será que a Konami criou algo cabuloso? Será que eles mandam alguma coisa sem noção, jogadores genéricos pro jogo? Não acontece nada, o jogo trava, o jogo fecha Aparece outra mensagem, sei lá, deixa aí que eu quero saber E aproveita pra deixar o like aqui no vídeo se tá curtindo os experimentos do Geração Gamer O seu like ajuda demais E se é novo, seja muito bem-vindo Já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 E já sabe, hashtag partiu! Se liga só, já estamos aqui no menu inicial da Master League Estamos dando entrevista, acabamos de chegar no Cruzeiro Mas o foco é logo ir em negociações no nosso time Atualmente a Raposa possui 40 jogadores no time principal que vai disputar a Série B Porém, cara, desses 40 a gente não consegue demitir todo mundo Confirmado, não são 16, são 11 jogadores A gente pode demitir 29, foi o que fizemos Agora se demitir mais um, olha só Você não pode dispensar mais jogadores O time não terá o mínimo de 11 pra uma partida Então, mano, agora vamos ver o que a gente vai bolar nesses esquemas Primeiro cartão amarelo aí pro Giovani Vamos tentar, cara, amarelar todo mundo do Cruzeiro Eu acho que seria mais maneiro do que expulsar todos, cara A gente deixa todo mundo aí suspenso, pendurado pro próximo jogo Pra ver o que vai acontecer Mais um jogador tomando cartão amarelo Agora é o Eduardo Brock Terceiro cartão amarelo pro Cruzeiro Mais um pendurado E agora lesionei o jogador do Ceará, mano Uma entrada fortíssima do Ramon Juizão não deu cartão, véi Que doideira, mano Saca só a pancada que o Wellington nem deu no Vina O jogador do Ceará E também não tomou cartão amarelo Mais uma pancada agora o Cáceres E dessa vez sim o Juizão deu cartão amarelo pra ele Uma entrada nada, nada agradável Ainda mais por trás Poderia ser vermelho Já temos quatro pendurados, cara E pra gente continuar tomando cartão amarelo Vamos botar esses caras lá na frente Porque normalmente a gente toma mais cartão com os caras da defesa Tomamos um a zero do Ceará, manos Mas seguimos metendo o Sarrapo E o Marcinho toma cartão amarelo também Agora é a vez do Fábio Foi jogar na linha Já tomou cartão amarelo E com essa entrada aí, ó Pra cima do camisa nove do Ceará Controlando muito bem O Ramon não tinha amarelo Até o momento a gente não expulsou ninguém Estamos amarelando todos os jogadores Pra de repente a gente conseguir um feito Que seria mais incrível ainda, né De ter todos os jogadores suspensos pra próxima partida Pra isso a gente tem que tomar os cartões amarelos agora E depois um segundo jogo também Além, é claro, de ser... De passar de fase, né Eliminar o Ceará Segundo tempo tá rolando Tá quatro a zero pro time do Ceará E acabamos de tomar cartão amarelo Com o último jogador que faltava O Wellington nem tá amarelado E saca só como tá ficando Todo mundo do Cruzeiro Os onze jogadores que o time tem Todo mundo amarelado E no próximo jogo Se a gente tomar amarelo também Estaremos pendurados Porém, agora Temos que reverter Pelo menos diminuir essa goleada Nesse primeiro jogo Porque senão A gente nem passa de fase Bola com o Fábio Agora no mano a mano Com o Richard Vira-vira Pro Cruzeiro Seis a cinco E bora aí pro próximo jogo Dois gols do Fábio Lançamento espetacular pra ele Só confirmando, manos A regra da Copa do Brasil Aqui no nosso PES 2021 Saca só Cartões amarelos e vermelhos Sobre cartão amarelo Jogadores recebem suspensão De um jogo Após dois cartões Então vocês já sabem né Se a gente tomar o segundo cartão agora E passar de fase Na próxima fase Não teremos nenhum jogador Pra partida Literalmente Todo mundo tá pendurado Agora com o Com o cartão amarelo E a gente tem que tomar Agora o amarelo No segundo jogo E passar de fase Pra Mano Ficar espetacular Esse experimento Vamos lá então Rapaziada Tentar de todas as formas Não tomar cartão vermelho Só amarelo aí Pra todos nossos jogadores E como temos a vantagem De um gol Seis a cinco Primeira partida Vamos simular Todos aqui Pra gente tomar Cartão amarelo Com todos os jogadores E o cartão amarelo Agora vai ser Por falta Mano O Ramon chegou duro Estamos machucando Mais um jogador Do Vozão Mas até esse momento Temos quatro jogadores Amarelados Os três aí Primeiros Foram por simulação De falta O Ramon Mano É porque Ficou no jeito No jeitinho Da gente fazer a falta Se liga agora Nesse exato momento Ainda no primeiro tempo Manos Temos nove jogadores Que já estão fora Da próxima partida Caso o Cruzeiro Avance na Copa do Brasil Faltam só mais dois jogadores Pra tomarem cartão O Cáceres E o meio atacante Que eu coloquei De meio atacante O Marcinho Vamos lá no capricho Vamos simular as faltas Cara Se ficar fazendo carrinho Doido Do nada O árbitro pode te dar Cartão vermelho E a gente não vai conseguir O feito De Mano Ficar sem nenhum jogador Disponível Pra próxima partida Olha o Cáceres Já vai tomar o cartão amarelo Agora Por simulação E só teremos O Marcinho E agora E agora E agora O último Todos os 11 jogadores Tomaram o cartão No primeiro jogo E estão tomando Agora no segundo Ou seja Todo mundo Tá fora Da próxima partida Então é só A gente segurar O 0x0 aqui Vencer o Ceará E avançar de fase Só confirmando Então mano Acabou o primeiro tempo E vocês podem ver Que todos os jogadores Estão com o cartão amarelo Vamos voltar Até o Fábio Lá pro gol Que é o lugar dele E vai terminar E vai terminar aqui Molequeada Sem acréscimo Nem nada 0x0 Avançamos Pra próxima fase Eliminamos O Ceará E agora Não temos Nenhum jogador Disponível Para a segunda fase Da Copa do Brasil Então mano Chegamos na hora Cagado De jogadores Que a gente Que a gente Mesmo Todo mundo Todo mundo disponível Ah mano Que bizarro Que bizarro Esse experimento Eu espero Realmente Que vocês tenham Curtido muito Tamo junto sempre Deixa muito like Aí pra favoritar Esse vídeo E até a próxima Má Má Tchau